Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para os favoritos do mês de julho Êêêêêêêê favoritos, vamos lá Bom gente, julho começou muito bem com o finalzinho aí de Copa do Mundo Saudades, Copa, muitas saudades, minha seleção da Alemanha querida Bom, acho que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava eufórica com a tetra da Alemanha Fiquei muito feliz quando o Guts fez o gol Eu pulei, eu gritei E daí eu comecei a chorar Muita emoção, gente Desde os 16 anos de idade esperando Pra comemorar esse título Seleção da Alemanha é minha seleção Minha segunda seleção do coração Depois do Brasil é sempre a Alemanha E vai ser sempre a Alemanha Não importa o que aconteça Deutschland, Deutschland Mas já no finalzinho da Copa Eu já tava me sentindo mal Eu tava muito tonta Muita tontura, bastante náusea também Não conseguia fazer nada A não ser ficar deitada E fixando, assim, uma coisa Tipo, eu conseguia assistir televisão Porque eu ficava fixa na televisão Ler é um pouquinho difícil Mas, bom, a gente é viciado Então, mesmo não me sentindo muito bem Eu tava lendo bastante Até agora eu não sei o que eu tive, gente Mas eu tô bem, eu já tô Praticamente 100% Eu acho que eu tive uma crise de labirintite Pois é, eu falo que eu sou uma jovem e idosa Ninguém acredita Mas acho que eu tive uma crise de labirintite Mesmo Mas eu ainda continuo fazendo uns exames Enfim, eu preciso voltar no médico Mas tá difícil porque Eu estou trabalhando agora em duas escolas Oh my god Eu tô tendo aula em duas escolas de inglês Tá super puxado, gente Por isso no último vídeo que eu postei no canal Vieram falar que eu tava triste Que eu tava desanimada O que tinha acontecido Não, gente, eu tava muito cansada mesmo Eu ando bem cansada Eu não ando dormindo muito Porque dar aula é um negócio que cansa muito a gente, sabe? É muito legal Adoro ser teacher Mas cansa demais da conta Mas vamos falar de favoritos do mês, né? Vamos lá Começando por livros, gente Esse mês eu li bastante coisa Eu vou deixar o link aqui embaixo E aqui, se eu lembrar Para as leituras do mês de julho Que já tá no blog Que já tá no blog, ó Que já tá aqui no canal Eu li muita coisa E eu li coisas muito legais Eu só li um livro que eu não gostei O resto eu gostei de tudo Então que difícil falar de favoritos Quando a gente gosta de tudo, né? Mas eu acho Que... Ah, meu Deus do céu Eu acho que o favorito Foi o The Beginning of Everything O Começo de Tudo, da Robin Schneider Primeiro livro da autora A Robin Schneider é uma youtuber Então... Talvez vocês a conheçam aí Do youtube Mas... Eu não conhecia Porque o canal dela não é sobre livros Nem sobre outras coisas que eu gosto Acho que é mais de humor Se eu estiver falando besteira, me desculpem Mas, enfim O Começo de Tudo é muito, muito legal É um livro despretencioso Ele não é um livro que tenta falar Sobre o sentido da vida Ou coisas muito complexas Ele fala sobre um garoto Que tenta descobrir quem ele é Naquela idade dos 17, 18 anos Que é uma idade... Difícil Uma idade difícil Saída do colegial Início da idade adulta E... Enfim É um livro que por ser despretencioso Ele acaba sendo muito bom E muito real Me identiquei bastante com o Ezra Que é o personagem principal Gostei muito, muito do livro mesmo, gente De verdade Como eu fiquei doente E eu agora tenho Netflix Porque eu tenho Apple TV no meu quarto Eu roubei a Apple TV da sala Coloquei no meu quarto Já que eu não tenho mais net aqui em cima E, gente, Netflix Como eu demorei tanto tempo Pra me viciar em Netflix Netflix tá no favoritos do mês Que é muito bom, gente Daí eu assisti milhões de filmes E várias séries E vários desenhos Então eu assisti muito O primeiro filme que eu assisti esse mês Que eu gostei bastante Foi o The Vampire Academy Academia de Empírios O Beijo das Sombras Gente, eu adorei o filme Eu adorei o filme Eu achei o filme super divertido É... Nossa, muito Muito legal mesmo Assim, é um filme que ele Não se leva a sério Como disse o Gabriel Do Cabine Literária E o Henry Neto Do Na Minha Estante Vou deixar Se eu lembrar As duas Resenhas Comentários E afins Aqui embaixo É um filme que por não se levar Muito a sério Por não tentar ser um Oh, blockbuster E por ser um filme de baixo orçamento Eu acho É muito legal, gente É um filme muito divertido É um super Sessão da tarde Divertidíssimo Adorei Já quero assistir de novo Muito legal A Rose é muito legal No filme Eu não gosto muito dela nos livros Assim, ela não é a minha personagem preferida Mas ela é muito legal no filme, gente O filme tem várias cenas engraçadas E... Enfim, ele é um filme de entretenimento muito bom Uma pena que ele tenha flopado na bilheteria Espero que tenha o 2 Tô super ansiosa Eu quero wait for a gente no filme Cadê? Depois eu assisti Ender's Game O Jogo do Exterminador Gente, que filme bom É... Totalmente... Ao contrário de Academia de Vampiros Ele é um filme com muitos recursos tecnológicos Eu adoro o ator principal Que é o mesmo que fez em versão de Hugo Cabret Eu acho ele um excelente ator E nesse filme ele está muito, muito, muito bom, gente De verdade Tá ótimo E o Ender's Game, ele fala sobre... Guerra Mas ele fala sobre um ponto da guerra Que é... Como a gente pode ser capaz de destruir Outras pessoas Outros povos E como isso é horrível Então, é um filme Bem profundo Ele não parece Mas ele é um filme bem profundo Que traz várias reflexões E eu indico muito Principalmente pra você Que gosta Desse tipo de reflexão Assim, em filmes Pra quem gosta de efeitos especiais E coisas do gênero E espaço Espaço e espaçonaves Também vai gostar bastante Eu adorei esse filme Depois eu vi o The Bling Ring A Gangue de Nova York Eu sou fã da Sofia Coppola Mas esse filme Tinha um filme Sobre gente mimada E chata E eu simplesmente não gostei do filme Não gostei nem da direção Que eu achei que pelo menos isso ia salvar Já que é uma história tão superficial Mas eu não gostei Então The Bling Ring Sofia, por favor Volta a fazer filmes legais Eu assisti no Blu-ray Aqui de casa Meu padrasto alugou vários filmes E eu assisti Intocáveis Um filme maravilhoso Francês Que já foi muito falado Então eu não vou falar muito Só queria dizer Que eu achava que ia ser um filme Por tratar da relação De duas pessoas Em que uma delas é cadeirante Na verdade ela só mexe do pescoço pra cima Achei que ia ser um filme bem sofrido E triste E gente Foi um dos filmes que eu mais ri na minha vida Porque os dois personagens Eles pegam uma situação trágica Os dois tem uma situação trágica Um tem uma vida super difícil Pobre Adotado Enfim Super triste O outro assim Muito rico e tal Mas perdeu todos os movimentos Não consegue fazer nada sozinho Eles conseguem ter essas situações trágicas Da vida deles Fazer piada E estabelecer uma relação de amizade Tão linda Gente, eu ri demais nesse filme É um filme realmente ótimo Indico muito, muito Outro filme que eu vi Na verdade esse eu revi Foi O Lado Bom da Vida The Silver Linings Playbooth Por favor, gente Se você ainda não viu O Lado Bom da Vida Assista Principalmente você Que acha que Pessoas que passam por transtornos psiquiátricos São todas doidas E tristes E perigos pra sociedade Veja esse filme Porque esse filme mostra que Não importa o distúrbio que as pessoas tenham Elas tentam viver A vida dela E todo mundo quer ser feliz na vida, gente É muito bom O Lado Bom da Vida Eu tenho aqui o livro Eu ainda não li Estou louca pra ler Porque eu realmente amo demais esse filme E depois eu vi também O Impossível Que é um filme maravilhoso Que conta a história De uma família Que sobreviveu ao tsunami De 2004 Na Indonésia Esse tsunami, gente Deixou um número de mortos Assim Que depois do filme eu fui procurar Vou deixar aqui embaixo Que eu não lembro de cabeça Foi uma das maiores tragédias Que já ocorreu no mundo Uma coisa muito forte Muito triste Esse filme é muito forte Esse filme É de chorar Esse não tem cenas engraçadinhas E fofinhas Mas mostra Como o ser humano É capaz de superar Grandes traumas E não sei Pra mim é uma lição de vida Pra mim é uma lição De como Acontecem milagres Nas vidas da gente Mesmo E como a gente tem que dar valor A nossa vida Porque ela é muito preciosa Então Eu indico muito esse filme Mas Nos olhos dos críticos Assim Ele é um filme Comunzão Aos meus olhos Ao meu ver Ele é um filme maravilhoso E Por último O último filme que eu vi esse mês Falei que eu vi muitos filmes Foi o The Infernal Affairs Que é um filme de Hong Kong Esse filme Foi o filme em que Os Infiltrados Como Leonardo DiCaprio Foi baseado Na verdade Os Infiltrados É uma espécie de remake Desse filme Que se não me engano É de 2006 Eu não sei Posso estar falando bobagem É um filme chinês E eu demorei muito Pra achar esse filme Porque eu não Eu tava procurando ele Pelo nome Pela tradução literal Que eu não lembro mais qual é Mas procurem por Infernal Affairs Que vocês vão achar Ele tem no filme sem legenda Filmes com legenda Desculpa Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra quem tiver interessado Esse filme é simplesmente Minds blowing Ele é maravilhoso Ele conta a história De um policial Que se infiltra numa gangue E de um integrante da gangue Que se infiltra na polícia E ambos se investigam Sendo que há espiões Há infiltrados Em ambos os lados É sensacional É um filme sobre Sobre os seres humanos E como a gente é capaz De coisas ruins Coisas boas De se reinventar De perdoar De fazer escolhas Na nossa vida E de se redimir Pelas escolhas erradas Ou não Gente, é um filme sensacional Eu indico muitíssimo Eu ainda não vi O... A versão americana Com o Leonardo DiCaprio Quero muito ver Mas a versão chinesa É espetacular E é a versão original E esse filme Na verdade Ele é baseado Numa passagem De um sutra Do Buda Siddhartha Gautama Que fala sobre O... Oitavo... A oitava parte do inferno Que seria a pior A parte do eterno Sofrimento E essa relação Então entre Esse sutra Do Buda Com a história Do filme É muito, muito bem feita É muito legal E faz a gente Capirão com os filmes Eu vi Fiquei pensando nesse filme Por dia A série preferida do mês A série favorita do mês Foi Sherlock Eu finalmente vi A terceira temporada Na verdade Eu ainda não vi O último episódio Porque Sherlock Gente Sai assim Uma vez A cada cinco anos Três episódios Episódios grandes De mais de uma hora Mas são só três, gente Como eu vivo sem Sherlock Não dá Então eu assisti o primeiro Segundo No Netflix Eu ainda tô poupando O terceiro episódio Pra quando vai ter aquela saudade Muito grande De Sherlock E gente Se você ainda não viu Sherlock Por favor O que você tá fazendo Da sua vida Que você ainda não viu Sherlock É uma série maravilhosa Da BBC Com atores maravilhosos Histórias incríveis E O Sherlock é demais É gente O Sherlock E o Watson Assim Por favor Não dá pra viver sem eles Eu não consigo mais viver sem eles Entendeu Por favor Vejam o Sherlock Se vocês ainda não viram Tá no Netflix As três temporadas Então Por favorzinho Vejam Pela Tistela De música Esse mês Eu fiquei ouvindo Coisas antigas Que não tem Nenhuma novidade pra ninguém Um álbum que eu ouvi muito Esse mês Foi o Pure Heroin Da Lord Saudades Lord Lança logo Alguma coisa nova Não que eu esteja reclamando Eu amo o primeiro álbum Da Lord Foi Eu ouvi muito 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 Esse álbum Gente No meu iPod De todo lugar que eu ia Eu colocava esse álbum Ou então O Do Do O favorito do mês passado Que foi O Ultra Violent Da Lana Del Rey Mas eu também gostei muito Muito Da música nova do Rapa Que é o Anjos Pra quem tem fé Eu adorei essa música Ela é linda E eu estou viciada nela Junto com Lord E Lana Del Rey Esse é o tipo de pessoa que eu sou Eu escuto Coisas muito estranhas Gente Coisas que não tem conexão Entre si Sorry Not sorry E agora então Vamos falar de coisas aleatórias E meninices do mês Eu tenho três coisinhas Pra mostrar pra vocês A primeira delas é Esse esmalte Que eu estou usando Que é azul E é o jeans da Colorama Muita gente vem me perguntar Qual era o esmalte Que eu estava usando E é o jeans da Colorama Ele é um azul marinho Lindo e maravilhoso Azul marinho é uma das minhas cores Favoritas E eu estou amando Esse esmalte Eu gosto da consistência dele Eu gosto da duração dele E claro Da cor Segunda coisa É Este batom Lindíssimo Da Vult Que eu Estou usando também No momento Ele é um pink Mais puxado pro roxo Mais puxado pro roxo E eu também amei Ela me deu Ela me deu Porque eu estava sem demaquilante Na verdade estava só com bifásico E eu não gosto muito Eu só uso bifásico no olho Pra tirar a maquiagem A prova d'água E ela me deu E ela me deu isso aqui Que na verdade verdadeira Ele é um tônico Que é tipo A última coisa que você usa E é dessa linha Time Wise Que é uma linha Pra Mulheres mais velhas Digamos Gente como chama isso? Antidade? Acho que é antidade Mas eu estou adorando E agora eu acho que eu vou comprar Essa linha toda Pra experimentar Minha mãe tem várias coisas Ela gosta bastante O tônico eu acabei roubando pra mim E eu adorei Porque assim Ele realmente remove maquiagem também Remove impurezas E deixa a pele bem sequinha Ele não é aquele tônico Ou aquele demaquilante Que você passa E a pele fica super oleosa E depois Eu vi Nossa gente Eu detesto aquela sensação Por isso que eu não gosto muito De demaquilante bifásico Eu só uso no olho mesmo E mesmo assim Já sai correndo pra lavar Porque fica Parece que Puro óleo De coisas de moda Esse mês Eu não tenho nada pra mencionar Pra vocês Nada diferente Também gente Nem tô tendo tempo Tô tendo tempo de comprar nada De usar nada diferente Tristeza né E é isso gente Então acho que foram esses Os favoritos do mês Acho que era isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Eu tenho usado muitas coisas Também Que eu queria mostrar pra vocês Eu tô pensando em fazer um vídeo De meus essenciais De inverno O que vocês acham Me falem aí Se vocês acham Uma ideia legal E é isso gente Se você gostou desse vídeo Não esqueça de me deixar O seu like Se inscrever aqui no canal Se você é novo Dá uma olhadinha no blog Que eu juro que eu vou postar Na página do facebook Me siga nas redes sociais também Um beijo enorme pra vocês Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.